E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Bad Pigs Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar Se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? É o seguinte, né? Vamos aqui continuar Paramos na fase 5 deste mundo aqui, que é, né? Né? Esse é o nome? Bora Me segura, na verdade é essa Se puder deixar o like, galera, ajuda demais, valeu? Bom, vocês comentaram sobre essa fase aqui Fases escuras Enfim E teve um inscrito que comentou Que tem... Vários inscritos comentaram, né? Que tem itens Escondidos E me falaram que para eu achar o item dessa fase Eu só tenho que fazer isso aqui, ó Que isso, ó Coruja Valeu pela dica, hein, galera Muito obrigado, hein Porque eu não sabia A verdade é essa Ah, a verdade é essa 45 itens daquele Ué Né? Mas eu não sei se Nessas fases escuras Ah, ele fica iluminado assim? Eu não sei se ele fica iluminado assim Talvez seja só porque é a primeira vez que a gente está jogando Que ele fica assim Ou Só ficou assim depois de eu pegar Eu não, confesso que Em vez de eu ver, né Burro Eu não sabia Vamos lá, ó Então, peraí Vamos ver Porco Caixa Sem usar o foguete Bom, a saída está aqui embaixo O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? Dá para ligar isso? Interessante Desprende, né Então, pera, ó Deixa eu fazer o seguinte, ó Roda aqui, roda aqui Isso aqui Aí se eu Fala dele Tá Pegar a caixa Mas onde é que está, né A caixa Cadê? Deve estar atrás, talvez Ué Ah, peraí Vocês viram? O foguete Pera, então se eu soltar o foguete de forma aleatória Ele vai iluminar a fase para mim? É isso mesmo, Jô? O que você está me dizendo? Pode até me iluminar, né Ó, iluminou Eu não sei se Acho que a caixa está por aqui, hein Eu vi alguma coisa ali Não Interessante E se eu Colocar ele para trás? A caixa deve estar atrás, galera Sem zoeira Não E aquela hora eu fiz aquele movimento Talvez a caixa Deu para ver por aqui Eu não tinha visto Não Então a caixa não está aqui Está para cá, talvez Enfim Enfim Maneiro, né? Faz aqui, então Assim A ideia é a ideia é essa Mas não assim Calma Se eu jogar o porco Ele vai rolando normal Deixa eu ver se eu consigo ver a caixa por aqui Não está aqui, velho Ela deve estar, galera Por aqui, quer ver? Ela deve estar por aqui, ó Por aqui Então, espera aí, ó Eu tenho que fazer Meio que um foguetinho, né? Mas aí Aqui acho que não vai dar Vai virar, né? Não é o que a gente quer E se eu fizer assim Ele vira do jeito que eu quero? Não Mas, rapaz, tem a roda também Eu posso fazer a roda assim E o foguete Aí, ó Tá Então vamos esperar a roda cair um pouco Não tanto, mas é burro Ó, 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 ó Ué Cadê essa caixa, velho? Pera aí Ó, tem aqui, ó Talvez isso aqui seja uma dica, ó Talvez o jogo quer que eu miie o porco aqui Né? É Nossa, mas pior que ia lá, hein, velho Foi muito cedo Pera aí Muito tarde Mano Mas eu acho que é isso, galera Aqui é questão de acertar, hein O problema é que mesmo Tá ligado? Rapaz O que que eu fiz aqui? Não entendi O que que é isso? Mas o que que faz é essa? Deve estar Eu devo ter que mandar ali mesmo, velho Sem zoeira Como é que eu mando lá? Vamos pensar Esse item faz desprender Não sei até que ponto desprender é bom aqui pra gente A realidade é essa Aqui vai ficar muito pesado pro foguete Opa Opa, ali está, ó Realmente aqui deram uma dica Ele joga duas, né? Ele joga, né? Tá, e a fase que vocês falaram aí Fase escura, né, velho Me falaram Comentaram aí Que essa fase É a cada cinco fases tem ela Pelo que eu vi O Ema já tem de novo O que é isso aqui? Eu achei que era a cada cinco fases Me enganaram Tem uma ponte Que parece que está quebrada essa ponte Isso aqui é aquele negócio? É aquela coruja maluca? Então ele tem que cair por aquela ponte Essa ponte parece que está caída Não é possível que não seja isso Isso aqui Pelo que eu estou vendo Vai iluminar Deixa eu ver Uh Interessante Né? Então, peraí Vamos com calma Aqui Aqui E aqui 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 Você Você E você Vamos só dar uma volta Vamos dar uma voltinha Pra ver como é que está, né? Ó Eu sabia que estava quebrada essa ponte Dá pra ver que estava, né? Tá Se eu acelerar Acho que dá Dá bom, hein? Opa Oi, peguei? Rapaz Eu Tá bom, né? Beleza Tá Peguei É Tá Objetivo Não tem outro desse não, né? Esse aqui Eu Então O que é isso aqui? Não é a coruja, não Que bicho é esse aqui? Uma esquisita aqui Com o olho aberto Dá esquisito isso aí, hein? Ah, eu vou lá ver Eu vou lá ver Não estou nem aí Até mais Não dá pra eu ver, né? Empurra pra lá Pra eu ver, vai Ih, ih, ih Vê É que danado Eu não sei se é outra coruja daquela Não sei se tem mais de uma na fase Enfim Comenta aí, galera Eu vou tentar agora passar a fase Porque, né? Vou passar nunca se eu não, né? Então aqui eu vou ter que pular Pra chegar no final, né? Como é que eu pulo ali? Uso o gancho pra cima Foi o que eu pensei Eu queria dar a ré Ué, vamos lá, vai Ó Gancho Mano, difícil, hein? O nível ficou hardcore Meu Deus Pra eu controlar isso aqui Vai ser complicado Ó Fatiou Subiu Ué Meu Deus do céu O que aconteceu aqui? Alguma coisa eu fiz Foi interessante Mas, né? Mano Isso aqui é aquela de andar, não é? Não é aquela que liga? É Eu queria ir pra trás Tem o botão Né? Só usar o botão Mas é burro Faz isso aqui O botão Vai liga o botão Vai pra trás Deve ter alguma caixa aqui pra trás Com certeza Ou uma descida Bem simples Olha que beleza Olha só Mas que beleza Olha só Rapaz O jogo tentou me enganar Rapaz A caixa tá ali, ó Volta aí, carrinho Volta aí Me ajuda É a caixa que tá aqui Eu vi um pedaço de uma caixa Como é que eu pego A caixa ali, velho Pera, então Vamos primeiro passar Então, pera aí Tira isso Aí a gente volta Pode dar ruim aqui Aí vai pra frente Mas pera Quer ver que a caixa Que tá ali, galera Ó, ó Olha lá, olha lá A pontinha da caixa Eu tenho que Jogar alguma coisa pra cima Parar o carrinho aqui E jogar o gancho pra cima, né É, ué Então, pera aí Gancho Você tem que ficar aqui mesmo, gancho Mano, o cara joga, galera É um cara realmente O cara é acima da média Ó, ó Ele é pró Né Vem Pegou Aí eu vou embora Mas e aqui Como é que Eu acho que é só Acelerar igual um louco E é o que eu vou fazer Deixa eu voltar Na verdade Eu vou voltar bem A verdade é essa Porque eu não quero correr riscos E vai E acelerou Tá ligado Ayrton Senna Fala dele Ué, ficou lento Peguei as duas caixas Não Mas vocês viram que tem Tem uma Tem um caminho aqui por cima Tem um caminho ali por cima Vindo ali por cima A caixa deve estar ali em cima Ou talvez Então, pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Ah, olha aqui Olha aqui Olha aqui Vocês viram ali? Então esse Esse olho Olha aqui Esse olho indica Onde está a caixa Já entendi, galera Olha como ele é pró Ó Pum, pum E aí está E aí Está Ui Vai pra cá, né Ele é pró, galera Ele é outro patamar, né Olha isso Oxi A caixa está saindo andando Que maneiro A caixa desprendeu do lugar E eu tenho que ir na velocidade certa Para pegar Que maneiro, galera Pera aí, ué Ó Olha lá Ela cai, ó Peguei Eu tenho que desprender, hein Me ajuda aí Ué Que maneiro O que tem de mecânica nova aqui Está impressionante, né Na verdade, é essa Enfim Próximo Mas de novo, velho Aí fica difícil Para mim Que a verdade é essa Ficarei preso Em algumas fases Eu tenho certeza O que é isso? Um rádio? Ó Né O item Três caixas aqui É uma só, jogo Me ajuda aí, jogo Porco Rádio Parece um rádio E O que que o rádio faz? Ué, não tem rádio Poxa, a missão é Não use o rádio E não tem o rádio para usar Como é que eu vou usar o rádio? Nem se eu quisesse, tá ligado? O jogo está doidão Enfim Vamos jogar Vamos entender Vai que aparece aí Não sei, né Vem aqui Para Iluminar Eu acho que o carro está muito grande Faz aqui com quatro mesmo Faz o porco Isso aqui talvez eu precise O motor Que maneiro, velho Que maneiro essa mecânica, hein Como é que eu faço aqui? Deixa eu pensar Eu tenho que ir rápido Então Eu ligo o foguetão Quase que foi, hein Eita Nossa, eu driblei duas TNT Cês não estão ligados Eu não sei o que que é rádio, galera O que que é isso? Deixa eu ver aqui Nesse negócio aqui Talvez aqui explique Pera aí Deixa eu voltar Porque esse aqui Está bem do início, né Tá O tempo É Acho que não vai explicar aqui, não Talvez explique Pera aí É Mano Tá Eu usei isso, então Pera aí Esse rádio talvez seja Esse negócio aqui Verde Pode ser isso Então vamos lá Pera aí Tá Enfim Vem pra frente Quebrou De novo Tá quebrando Eu vou fazer um a menos aqui Não sei porque eu tô fazendo com quatro Mano Faz assim A chance de quebrar Acho que é menor É A chance é menor O problema é que quebrou Mesmo assim, né Mano Pera aí Bora Ô, louco Tá Mas Ele está voando muito Talvez colocar em cima, né Pressionar ele pra baixo Mas e Pressionar pra baixo Dá nisso Aqui Talvez Colocar atrás, né Eu também sou burro Se eu colocar aqui Mas é burro Pressiona ele pra frente Mano Calma E se eu tirar essa mola Colocar ele aqui, né Vambora É, enfim Em cima Acho que não vai dar certo Volta aqui Faz assim Eu não preciso desse botão, né Só assim Será que ele vai? Acho que não vai dar tempo Não Vai cair Ah Então Entendi Então a TNT Só vai cair Se eu estiver vendo ela Porque agora eu não vi a TNT E ela não caiu E contou aqui Como eu passei Por causa desse negócio maluco Deve ser porque eu não Eu não fui detectado Pelas TNT Sem lá, enfim Bom Level up Vamos ver Depois eu alimento lá O carinha, né Então, beleza Então Quando eu não sou detectado Quando eu passo de forma furtiva Não solta lá o negócio Beleza Então, peraí A gente viu Que isso E isso É uma TNT Isso aqui Então deve ser A caixa E a caixa Pelo jeito Ela sai rolando aqui Pelo jeito Eu não sei não Como é que eu Vamos fazer aquele esquema Assim Desce Sobe Por que que você Por que que você Por que que você ficou Tá maluco E Tem o de ferro não? Mano Se eu fizer o contrário Se eu fizer o contrário Ó, ó, ó A caixa tá aqui Mas talvez seja isso mesmo Tá batendo ali, ó Mais pro canto aqui, será? Ó É isso Boa Tá Mas a caixa Mano É que usar isso aqui Vai ser meio, né? Dá pra levar isso junto? Só pra eu observar Ó, a caixa tá ali, ó Ah, aqui é um buraco, ó Então eu tenho que cair antes Eu tenho que ir mais devagar Então talvez eu tenha que usar duas caixas Pra ir de forma mais lenta Menos velocidade Talvez tenha um buraco Certinho pra ir na caixa Mano Mano, que doideira, velho Pra que é uma fase dessa? Mas pra que é um negócio desse, velho? Mano Vou colocar mais peso Porque ainda tá muito rápido Esse foguete tá bruto Só digo que esse foguete tá violento Ó Vem aqui na ponta Ó Mas aqui não vai É Mano Faz isso aqui junto Quebrou Pesou demais Então tira o motor Faz com duas caixas Tá Peraí Ué Na verdade Eu acho que é o contrário, galera Ó Tá vendo isso aqui, ó Ó Eu tenho que parar o carrinho aqui E lançar o foguete Mano É isso Ah Peraí Então é isso Ó Tem isso aqui pra soltar Por causa disso, ó Eu solto a parte que vai o foguete Entendeu? Ou eu solto o próprio foguete Quer ver, ó Peraí Eu não vou usar isso Porque a gente já conhece o trajeto Aí eu Ó Acelero Ó Tá vendo ali a marcação? Ó O jogo dando dica, ó Aí eu paro aqui Pera Deixa eu colocar isso aqui, ó Mano Acho que eu Mano Acho que eu gabaritei Jogador, hein Ó Fala dele Ih, não Não Erro meu Eu apertei o botão errado Burro, né, velho Mas é burro, né Ó Fica paradinho aí Fica paradinho aí Olha que beleza Aí eu desprendo E ligo Mas aí era pra ele subir E que ele não subiu Né Ele foi pro lado Talvez é questão de Sorte Ou não, né Desprende, vai Ele tá batendo pra cá, ué Ele tá indo pra frente Assim O ideal seria ele ir pra trás No rapaz No rapaz Eu posso fazer diferente Não, acho que eu entendi Já saquei Que ela choca Ó Se bem que eu não sei Se, né Mas, ó Pega a ideia Do jogador Talvez isso aqui Só de eu ver A caixa Ela ative Deixa eu ver Se é isso mesmo Peraí, carrinho Ó lá Mas o cara Ele joga demais Aí o que a gente faz Aqui, ó A gente vem Ó, ó Ó Fica aí, valeu? O jogo deu dica Mas fica parado Não fica andando, não Para aí Liga É só esperar, galera Ó Ué Volta, por favor Acontece 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 Ligou Ligou Olha a caixa aparecer Automático Ó, ó, ó Ó E aí está O cara É pronto Fala da mecânica Que mecânica top, hein Muito difícil E olha que isso aqui É meio que um tutorial, né Que eu acredito que Mais pra frente, né Enfim Bom, vamos alimentar A criança aqui, né Tô de volta E galera Tem a questão do seguinte Também Eu esqueci de ver Se nessa fase Que eu passei Tem aquela coruja maluca Então Se tiver a coruja, galera Que é no caso A fase 7, né Se eu esqueci alguma coruja Até agora Comente aí, beleza? Você que conhece Fala que, sei lá Você esqueceu Na fase 7 Uma coruja Beleza? Que aí eu volto E pego Em vídeo Eu tento pegar Né? O problema vai ser Eu achar ela Mas enfim Né? A gente tenta Não vou prometer Que eu vou pegar Todas as 45 Não Pelo que eu vi É 45, né? Nessas 7 Na 5 teve A gente pegou Na 6 teve A gente pegou, né? Eu não sei Se tem uma Se tem mais de uma coruja Em cada fase Se tiver uma Só em cada fase A gente já pegou Aqui nessas duas Na 7 Eu não vi Talvez naquele buraco Quando a ponte cai, né? Mas enfim Se puder comentar aí Beleza? É Deixa eu colocar aqui Os negócios Tá aí Uma mecânica Diferente Difícil, tá galera? Mas A parte boa Que a gente Descobriu sozinho Como é que funciona Né? Bom, aí Espero que vocês tenham gostado Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo